Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez um vídeo de Battlefield 1 um pouco diferente aqui no canal porque a gente sempre traz aí o modo multiplayer dele né, jogando mais de forma arcadezão, tipo ruxando, jogando o jogo da forma multiplayer de ser porém hoje eu tive uma ideia de fazer um vídeo um pouco diferente, eu peguei aqui um modo, uma parte do modo campanha do jogo tirei o HUD que é toda aquela informação que a gente tem na tela né, você vem aqui no modo, aqui no opções aí você pode vir aqui e desligar todo o HUD que vai tirar toda a informação que tem na tela e vamos jogar aqui da forma mais imersiva possível porque a primeira guerra não é um tempo que tem muitos jogos sobre ele tá ligado e o Battlefield 1 na minha opinião é o melhor jogo ambientado nessa época e que conseguiram fazer um bom trabalho tanto no modo história quanto no modo multiplayer e essa parte aqui do modo história na minha opinião é uma das mais imersivas que a gente tem aqui no Battlefield 1 que é uma parte da batalha de Argoni que a gente vai avançando aqui na floresta, tem que passar pela floresta e tudo mais, tem ali o tanque junto com a gente porém a gente vai liderar aqui o avanço tá ligado, tendo que liberar aí todos os setores, todas as partes aqui do campo inimigo pra conseguir fazer o avanço aí com o time tá ligado, com o tanque ali no caso, mas enfim aqui a gente já vê que a ambientação é muito boa cara, tipo assim que esse jogo sair ele foi elogiado de diversas formas e sempre que você entra, sempre que você vai jogar esse jogo no modo online ou no modo campanha que seja você vê a ambientação e tudo que o jogo tem a proporcionar é um bagulho muito insano a gente só tem essa pistola aqui inicialmente o que eu podia fazer aqui mano, é tentar ir no modo cauteloso tá ligado a gente pegar esse puta aqui ó, tranquilo aí dá pra me pegar a arma dele, pegar a arma dele de boa que é uma MP18 ó, olha o detalhamento disso aqui meu amigo e aí tem aquele mano ali, no modo normal você consegue marcar rapaziada você vai me ver parceiro, ele já me viu ele não tomou um tiro só não no modo normal você consegue marcar rapaziada pra saber se eles estão mirando em você, se eles vão te ver e tal como eu desliguei o HOD não vai ter isso mas enfim, minha ideia não era stealth tá ligado eu fui visto, a gente vai pra trocação de tiro padrão simplória aqui é mais agente contra todo mundo tá ligado o tanque lá não vai fazer o avanço por enquanto ele só vai avançar quando a gente liberar completamente essa área aqui aí dá pra gente pegar o rapaziada tá meio, tá todo mundo meio perdido no mundo, tá ligado mas enfim ó, desbloqueamos o setor aqui, só bora mano dá pra pegar uma carona inclusive ó peraí, peraí, peraí aí, só bora só bora mano e a neblina deixa tudo muito mais imersivo né todo esse... aí está você rapaz incrível motorista, isso foi incrível nem dá pra perceber que tem uma guerra acontecendo, não é? fique pra trás estou passando pelos arames pode deixar mano pode deixar tem até um cavalinho aqui e... toda essa neblina e tudo mais deixa o jogo muito mais imersivo né tá tranquilo agora a gente tem que fazer a liderança mais uma vez aqui tem algum... alguns desafios que você faz aqui no modo campanha no jogo se você quiser fazer 100% tem uns desafios aqui que você tem que passar sem ser visto cara, é difícil essa... essa paradinha aqui demorei um pouco pra fazer, eu lembro mas tá, vamos lá segunda parte aqui do campo inimigo tentar ir mais na cautela vocês estão aqui... ali tem dois caras ó, tá um olhando pro outro né basicamente não vai dar pra me passar tem outro aqui tem um bunker ali ó nesses bunkers geralmente tem coisas que a gente pode pegar só que eu não queria chamar atenção de qualquer forma aqui ó dá pra gente pegar ele na porrada mas o outro vai ver provavelmente né opa até bugou o jogo mano ele me viu ali quase que ele me viu mas não deu tempo de chamar atenção ó aqui dá pra abrir essas caixas e tudo mais granada o que que é isso aqui? isso aqui é uma arma diferente ó é uma 19-18 que é uma SMG bem rapidinha pegar ele aqui é o que? essa daqui é uma pistola silenciada cara, que é interessante na moralzinha eu vou... eu vou pegar essa daqui ó porque essa é silenciada então tipo se eu conseguir pegar pegar essa aqui o mais tranquilo sem fazer muito barulho dá pra passar despercebido é tranquilo aqui desbloqueamos o setor já já desbloqueamos essa parte aqui só que tem aqui ainda né na verdade é verdade vamos na cautela mano ó, tem um aqui já não dá pra passar por trás ali? não dá não, mas esse aqui não é pega aqui ó tranquilo tá ligado? tranquilo tô tentando recarregar mas eu acho que eu não tenho munição pra recarregar não como não tem pelas informações na tela o pessoal já tá meio ligeiro comigo aqui já mas por enquanto ninguém me identificou ainda ninguém sabe onde eu tô ali ó ó opa desviou cidadão que isso? eu não sei quantas balas eu ainda tenho tô tentando o tempo todo recarregar mas eu acho que que eu peguei arma sem munição extra tá ligado? ó, pegamos aqui mais um tem outra aqui o pessoal tá meio na cautela assim porque eles não sabem onde eu tô como eu tô com a arma silenciada ó, agora agora descobriram onde eu tô agora o pessoal fica mais agitado meu irmão tranquilo de boa opa quem é? ah, é o eu acho que é né o nosso tanque é nada mano é nada olha quem é aqui ó o ligeirinho você tá de sacanagem meu irmão ó, aqui tem todo o cemitério e tal que fizeram aqui é muito maneira a ambientação velho, é muito maneira e é por isso que eu que eu decidi fazer esse vídeo um pouco diferente né pra quem acompanha mais o canal sabe que geralmente eu posto mais as partidas multiplayer eu já fiz conteúdo do modo campanha mas não o modo campanha inteiro né eu fiz uma parte em específica e decidi fazer esse vídeo um pouco diferente aí no dia de hoje então se puder deixar o likezão aí agradeço por demais tá, vamos continuar aqui será que o o rapaz vai falar alguma coisa? só bora pegar uma carona e nós vai aqui mano mas vai tranquilo o legal tipo, pra quem não conhece o BF1 ver esses efeitos assim é um bagulho muito muito bonito né mano por exemplo toda a sujeira na arma ali e tal você deita na lama a arma suja toda de lama velho mesmo que ela esteja limpinha e tudo mais que não é o caso dessa daqui né Fico feliz que você esteja do nosso lado Edwards a BES está bem castigada pegue a sua caixa de ferramentas e faça o que puder BES é o é esse tanque vamos lá vamos já foi? tranquilo só bora quebra aí o o arame farpado e letar go mano muito muito top vou deixar vou guiar vou guiar eu sei que ali na frente mano vai ter uma uma treta cabulosa eu estou com a minha secundária aqui ainda silenciada só não faço a mínima ideia de quantas quantas balas que ela tem mas dá pra gente vir correndo aqui tranquilo já tem um pessoal pra lá ali vai ter gente também cara certeza ó sempre tem né sempre tem e aí eu acho que quando descarregar o boneco vai trocar automaticamente pra outra arma vamos tentar pegar o pessoal que está meio na na cautela aqui e tal e aí vamos vamos tranquilo tá ligado vamos tranquilo ali nas trincheiras o bagulho vai ser insano eu vou tentar vir por aqui ó pelo cantinho se tiver alguém aqui a gente pega deve ter mais um bunker mais algumas caixas aí com outras coisas ó o rapaz aqui ó é realmente agora ele me viu velho opa não morreu não toma aqui lazarenta agora o pessoal vai estar ligado que eu estou aqui eu tentei atirar mas ele não trocou mano tipo eu já tinha já tinha acabado a munição mas ele não ele não trocou só depois que eu tentei atirar então vamos então vamos se você botar no modo mais difícil vai ser mais complicado aqui eu podia ter feito isso né eu botei acho que no modo padrão ó já tem uma galera ali na frente só que aqui opa boa boa tem uma caixa aqui ó deixa eu matar esse aí a gente já vê o que tem nessa caixa esse daí quem está atirando é o tanque né dá tempo de abrir aqui rapidinho ah é dinamite boa dinamite é boa contra veículos e tal e aí amigo carai mano quem está bazucando assim não é possível que seja o nosso tanque né ou é possível sim ou é possível sim liberamos a região tem mais um aqui ó peguei um sniper sem querer tá vamos pegar deixar a sniperzinha e essa daqui então um P18 aquela era uma silv slader em 1916 eu acho essa daqui eu não lembro qual sniper que é mano eu acho que é a Gever 98 mas bora pega aqui carona e vamos mano mais uma vez ó pegando a carona e essa próxima parte agora vai ser um pouco diferente porque essa primeira parte que a gente tem aqui foi liberar essas partes para poder avançar foi bem semelhante agora a próxima parte se eu não me engano já vai ser um pouco diferente já vai ter umas treta contra veículo tá ligado e aí por isso que vai ser importante eu utilizar aqui da da dinamite que é muito bruta inclusive tá bom vamos lá então o chatão aí já meu irmão bora 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 não não eu vou sair daqui quando tu tá bom tá bom tá bom vou indo vou indo pega o pessoal que tá por aí vou por baixo da ponte aqui ó aqui já mudou bastante a coloração bem mais viva ficou você viu olha quanta de gente ali funcionar sniperzinha estava sem bala quase mano tá de boa aqui ó não vai pegando o pessoal avançando carai gente pra caramba é bom usar mp18 aqui mp18 vai ser mais interessante boa tô jogando aqui no playstation 4 tá o jogo tem pra várias plataformas eu sempre deixo todas as plataformas que o jogo tá disponível na descrição e isso aqui deve ser mais bonito ainda num pc tipo bruto mesmo ó mais granada aqui boa pega granuto pegou né tem outra arma aqui eu vou pegar pra mostrar o maior número possível de armas aqui tem uma sniper anti-tank essa daqui uma sniper anti-material e aí eu tô com duas armas bem malucas ah eu tenho um water rocket aqui também cara eu posso trocar é deixar a ferramenta de reparo a questão eu não vou conseguir reparar aqui o esquema tá ligado abs mas vamos tô com fuzil anti-material tô full anti-blindado aqui mano full anti-blindado a única arma que eu tenho que não é de anti-blindado é essa daqui ó que é uma M-medicine eu acho não tenho certeza mas eu acho que é uma M-medicine tá vamos vamos indo aqui vai ter uma galera mano e aí vai ter uma uns blindados ali pra frente ó tem coisa aqui isso aqui é bomba de fio você passa você bota ali a bomba de fio eu não vou trocar porque não vou pegar porque eu vou ter que descartar alguma coisa eu não quero descartar e aí quem passar ali tipo é uma Claymore tá ligado quem passar esse daqui é um lança-granada e aqui opa não abre esse aqui esse aí não abre não então beleza então beleza ó ali já é inimigo uns inimigos ali já tem o o tanque lá tentar pegar aqui ó não sei quanto de dano que deu se é que deu dano né deve ter dado dano assim toma e rapaz o que você tá fazendo aqui toma aqui vai pra ficar tranquilo ó aqui um pessoal também fabuloso mano ai já tá tranquilo ó vamos mandar essa granada também anti-tanque pegar aqui ó obviamente aqui tá no modo mais de boa né se você botar no modo mais complicado vai os inimigos eles eles vão te matar muito mais fácil então eu tô conseguindo tancar tô conseguindo avançar e pegar sei lá na base da pá ali mesmo deixa eu pegar esse pessoal de infantaria primeiro e a gente faz o seguinte ó aqui ó esse daqui é mais bruto do que a sniper esse daqui é o até o rocket ó bruto não bruto só que você precisa deitar tanto esse quanto a aquela sniper antimaterial você precisa deitar tá eu tô tá vamos vamos ó deixa eu ver o que temos aqui ó essa daí é mais bruta ainda bateu no no blindado explodiu não o blindado a granada né vai precisar de algumas pra explodir tá vou permanecer assim vou permanecer assim o que que falta fazer opa mais infantaria aqui ah chegou um chegou um carro aqui cheio de galera boa de boa de boa pra lá vai ter um pessoal chegando não vai não ó já tem um tanque já dá uma bazucada nele ó apoiar aqui consigo apoiar mas não consigo ver tem que ser rapidinho acertou boa é bom que eu pego uma defesa aqui pera 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 aqui ó ligeiro explode não explodiu ainda explodiu já uma explosãozinha michuruca que teve ali tá explodiu só pra ó peguei mais boa só pra ter certeza de que tá tudo tranquilo cadê a bez mano tá ali ó bora lá rapaz cadê o cadê o é a bez aqui questão é que eu joguei a ferramenta de reparo fora pra poder pegar alguma coisa aqui ela tá a bez tá pegando fogo já velho é a bez isso aqui não é eu acho que é deixa eu ver se vai ter mais alguém avançando ali ainda tá tocando a musiquinha provavelmente vai opa olha aqui ó infantaria completa fazendo aquele avanço aqui opa tem mais um peraí 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 boa carai que merda foi essa mano cadê o o tanquezinho o tanquezinho tava ali eu quero saber onde tá o tanquezinho pra me explodir o rapaz ah já tá aí de boa de boa peraí ó que você vai de vai de bez eu já tinha ido o tanque nossa ali o tanque aliado detonou boa demais mano boa demais deve ser ainda mais interessante você jogar o jogo inteiro assim sabe ah aqui tem mais um calma aí calma aí então agora que eu vi mais duas dinamites será que vai vai rapaz é de boás é pra detonar deve ser maneiro pra caramba jogar o jogo inteiro assim sem sem HUD né HOD agora é só voltar aqui e partir só que olha isso agora é a parte que você pega o tanque né tem a parte que você utiliza do tanque aqui nessa campanha é isso obrigado aí a presença deixa o comentário aí o que você achou do vídeo que é muito importante espero que tenham curtido né se inscreve com a Sérgio Novo que tem conteúdo todos os dias aí no canal beleza e agora continua a campanha né a minha intenção era trazer só aquela partezinha ali mesmo que é mano é muito interessante você jogar o jogo inteiro assim o modo campanha desse jogo é bem legal obrigado demais até o próximo vídeo até mais fui tchau 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 tchau